Seja sempre você mesmo, ainda que isso incomode aqueles que sempre fingem ser o que não são. Olá gente linda, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Bem, pessoal, hoje eu vim gravar mais um videozinho de abertura de caixa. Eu sei que vocês gostam, né? Assim como eu, fico ansiosa aí com essas aberturas de caixa. A gente fica louco pra saber, né, como as orquídeas estão. Então, vamos lá. Hoje, mais uma caixinha que eu comprei da Rosalie, do canal Rosalili Jardins. Quem quiser dar uma passadinha lá no canal dela, tá gente? Conhecer o trabalho dela. Ela tá sempre fazendo rifas de plantas maravilhosas. Inclusive, eu já postei aqui no canal um video de recebido das plantas que eu ganhei na rifa dela. Então, recomendo vocês a conhecer o trabalho dela. Ela trabalha com plantas maravilhosas, a gente vai ver aqui, né? E também ela faz consórcio pessoal. É uma maneira muito legal da gente adquirir as nossas plantas sem pesar muito no bolso, né? A gente vai pagando as parcelas e concorrendo aí ao sorteio cada mês, né? Cada mês uma pessoa contemplada. Então, isso é muito legal, gente. Quem quiser saber mais, eu vou deixar o telefone dela aqui na tela, tá bom? E tem também o canal Rosalili Jardins. Lá vocês podem estar entrando no grupo do WhatsApp e conversando com ela, tá bom, gente? Essa é a nossa caixinha que a gente vai abrir hoje. Olha, gente, que caixinha linda, né? Caixa chegou perfeita. Então, bora lá ver como estão as meninas aqui dentro. Caixa muito bem fechada. Gente, o que temos aqui na caixa são laelhas purpuratas. Acho que vocês já devem ter visto algum vídeo meu aí, né? Deu falando que essa é a minha paixão do momento. Virei a louca das purpuratas. Então, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Gente, vou até chegar a caixa pra cá pra mostrar direito pra vocês. Gente, olha que planta linda. Ai, que sonho, gente. Olha aqui. Raízes novas. Olha que planta linda. Essa é uma laelha purpurata tipo maravilhosa. Próxima menina, também enorme. Nossa, gente, olha isso. Linda planta. Já com brotação nova aqui, ó. Belo broto. Enorme. E essa planta, gente, é muito especial, viu? Ela é muito linda. Olha o tamanho, gente, das folhas. Olha o tamanho dessa planta. Uma bela torceira. Vários bulgos. Essa é uma laelha purpurata rubra estriata. Linda demais essa planta. Próxima menina. Essa é uma planta um pouco menor, mas também é adulta. Vocês podem ver, ó. Com espata aqui, ó. Linda também, gente. Essa é uma tenebrosa prarato versus escura. Próxima. Olha, gente, que coisa mais linda. Que belo broto novo. Linda planta. Olha isso. Essa é uma velha purpurata graciano. Linda de viver. Próxima. Maravilhosa. Belo broto novo aqui. Olha que coisa linda. Essa é a purpurata semi-alba. Maravilhosa, né? Belíssima planta. Próxima menina. Mais uma purpurata tipo. Olha, gente. Duas brotações novas aqui. Planta muito linda. Linda. Enorme. Uma bela torceira. Olha isso. Maravilhosa. São plantas incríveis. E aqui temos um brinde e aquele cartãozinho que eu amo receber. Ana, obrigada pelo carinho e preferência. Beijos da Lili. Rosa, Lili, jardinhas. Flores e plantas. Esse mundo nos encanta. Que lindo. Maravilha, né, gente? Eita! O meu brinde abriu. Meu Deus. Ai, ai, ai. Lili do céu. É um adubo, gente. Tá parecendo o rimitsu. E os porta-adubos. Estão aqui dentro, ó. Não vou poder mostrar direitinho pra vocês, ó. Porque o potinho abriu. E aí derramou um pouco aqui dentro, né? E não podemos desperdiçar. Então, depois eu vou tirar com calma. Pra tá colocando nas meninas, né? Esse foi o vídeo especial de hoje. Mais uma caixinha da Roseli. Do canal Roseli Lili Jardinhas. Vocês viram aí? Plantas maravilhosas, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Peço que se inscrevam no canal. Quem ainda não é inscrito. Ativem o sininho de notificações. Deixe o seu joinha. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.